Música Pessoal, a gente está aqui em Santo André com o prefeito Paulo Serra, com o nosso vereador Márcio Colombo Enviamos uma emenda de 3 milhões de reais para o Hospital do Idoso, que já é uma grande iniciativa do prefeito aqui Para atender a população mais idosa, a gente fez questão de ajudar com a indicação do nosso vereador Márcio Colombo E a iniciativa do prefeito aqui também, que tem feito um excelente trabalho, né Márcio? Dentro da gestão que é entregando muito para a cidade, agora a cidade vai ganhar um novo hospital de referência Que fica lá na região da Vila Luzita, a gente já se comprometeu em fazer esse esforço e qualquer outro esforço adicional Que seja necessário para aquele hospital ser entregue, e parabéns pela gestão, prefeito Obrigado, queria te agradecer Márcio pelo seu trabalho aqui e por intermediar também essa parceria com o nosso amigo E amigo da cidade de Santo André, aqui em Cataguirre, e que tem nos ajudado num dos equipamentos mais importantes da saúde Que é o Hospital do Idoso da Vila Luzita, vocês foram lá verificar a obra em ritmo acelerado E que a gente espera o quanto antes, possivelmente no primeiro semestre de 2024 A gente entregar esse hospital funcionando graças ao seu apoio, obrigado Maravilhoso Maravilhoso Bom, vamos lá então. Leonardo, o que está acontecendo aqui? Conta pra gente Estamos concluindo toda a parte de cinza, né? Que seria a parte civil, a parte de subir as estruturas Concluindo a subida das estruturas, nós vamos entrar nessa área de estrutura metálica, arca, etc. entra com os acabamentos. O que seriam os acabamentos? As instalações elétricas, hidráulicas, de ar-condicionado e de gases medicinais. Para poder fazer a destinação do uso do hospital. Piso vinílico, etc. Então hoje nós estamos fechando essa parte civil e vamos entrar nessa parte de acabamento. Temos em torno de 5 mil metros quadrados aqui de execução. 5 mil metros quadrados? Em torno de 80 a 100 leitos. Tem a estimativa de quantas pessoas o hospital deve atender? Olha, essa informação, como nós somos da ponta de obras, a gente não sabe a capacidade ao certo. Mas você sabe que é de 80 a 100 leitos que vai ter. Exatamente. Aí a capacidade de público, isso é determinado pela Secretaria da Saúde. Isso é em projeto, né? Claro. Como a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Obras monta as informações, eles mesmos determinam de acordo com a demanda que terá na região. Legal. Cheguei na fase de civil e já subi nas estruturas. Isso aqui faz parte do hospital? Faz parte do hospital. Toda essa área aqui faz parte do hospital. Entendi. Ah, legal. Vai ser bem grande. É enorme. São quatro blocos, né? Exatamente. Tem uma série de vantagens, que além de ser especializado para os idosos, você tira, obviamente, os idosos dos outros hospitais da cidade e desafoga a fila. Então é muito importante essa obra aqui. Essa parte é mais administrativa, né? Aqui é a parte do que? Aqui é a alimentação. A parte de área do pessoal que faz tudo acontecer. Alimento, o controle de rouparia, etc. A área do fundo é destinada à industrialização e essa área daqui da frente refeitória, área de funcionários. Hospitalidade. Isso, hospitalidade. Do próprio funcionário do hospital. Ah, tá. Tá bom. Mas depois que isso ficar pronto, meu Deus. Ah, vai dar referência para a região da BC, né? Porque aqui em Santo André já tem o CHM já que é... Sim. Putz, é, o salva salva todo mundo. É. Porque não é da região salva. Mas precisa desafogar, né? É, porque é muito, tem muita demanda, né? Aqui são as áreas de, as áreas de operação. Vai ser a área de cirurgia, aqui tem dois ambientes de cirurgia. Um abraço, pessoal. Cirurgia de tecido, cirurgia de cirurgia e cirurgia de medicina. Leonardo, obrigado, tá? Pela apresentação da obra. Obrigado, viu? Valeu. Gente, obrigado. O que precisar, a gente tá à disposição. Fecha, ó. É isso. Valeu, cara. Até mais. Obrigado. Obrigado de uma vez. Valeu. Pessoal, a gente tá aqui em Santo André com o nosso querido vereador Márcio Colombo. Queridíssimo. Queridíssimo. Caríssimo, vereador Márcio Colombo. O melhor vereador de Santo André. Obrigado. Que trouxe aqui uma demanda muito importante, que é o Hospital do Idoso, né? Como vocês sabem, né? Ele fala idoso e aponta pra mim. Não, o Hospital do Idoso é o outro. Eu tô apontando pro hospital, pô. Ô, Márcio é na flor da idade. É uma demanda muito importante aqui do município e de toda a região, né? De a gente ter um hospital de referência do idoso aqui. Então, a gente tá encaminhando 3 milhões de reais pra essa obra. E é bom esclarecer. Não é nada de orçamento secreto, não é nada de dinheiro do Ministério do Lula. É emenda impositiva que você vai ver com transparência. Lá coloca aqui em Cataguira e Câmara dos Deputados. Vai tá lá de onde é que saiu, pra onde é que foi, qual que é a secretaria responsável. E quem trouxe isso pra mim foi o Márcio Colombo. E, claro, né? Com critério técnico. Uma obra que, de fato, o município tá precisando. E a gente sabe, né? Que o bônus demográfico, né? Aquela vantagem que o Brasil tinha de muita gente jovem trabalhando e etc. Já passou, né? E ao longo do tempo a gente vai ter cada vez mais a necessidade de atender idosos, né? De investir em saúde pra atender idosos. Então, é muito importante essa iniciativa que o Márcio trouxe pra mim. Pra gente poder contribuir já pensando no futuro em que a gente vai ter que atender. Cada vez mais já é uma questão em países desenvolvidos. E, no Brasil, é bom que a gente já se adiante, né? Exatamente. Então, muito inteligente da parte do Márcio ter um foco, meio uma visão nesse sentido. É o bom uso da emenda impositiva. Aqui que a gente viabilizou um projeto que vai desafogar os hospitais atuais, que já estão saturados. Então, não só pra Santanderia, pra região como um todo, Kim. Esse projeto tenho certeza. Quando estiver pronto, a gente vai poder ter orgulho de ter colaborado pra tirar do papel através do dinheiro que tem que retornar pra população, da forma correta, né? Mas através de mãos de pessoas corretas e que pensam em mudar, de fato, as cidades, o estado e o país. Mas a nossa vida é onde? É na cidade. Então, obrigado, Kim. Imagina. Estou cumprindo a minha obrigação, Márcio. Assim como você e você com muita competência.